Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez estou aqui numa companhia muito especial do nosso ilustre Hobbit, César Machado e estamos aqui para vos mostrar uma livraria muito especial. Vamos aqui visitar a livraria Edchert. Já vos mostro. Antes de começarmos o vídeo, achei que era adequado gravar um pedido de desculpas aos Tolkien Talkers pela falta de jeito do César e da Inês em fazer o vlog. Gente, pouca prática é fogo, né? Ainda sopra pra mim ficar me desculpando. Aff, que amadores! Teremos câmera com tremedeira e ângulos tortos, então cuidado para não caírem da cadeira. Mas ainda assim, nós esperamos que vocês aproveitem o conteúdo. Os dois Hobbits estavam muito entusiasmados. Boa viagem e até logo! Então, esse livro é do William Morris. Ele era, além de designer fazer padronagens como é Art Nouveau com folhas, ele também foi a maior influência literária de Tolkien, assim como George MacDonald era pra C.S. Lewis. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Nós pedimos autorização ao senhor para gravar aqui na loja E ele disse que sim, fazíamos parte de um canal sobre Tolkien E ele disse, ok, Tolkien é no primeiro piso Tem lá uma secção só para Tolkien E com edições de luxo, por isso, vamos lá Perdi o César Não estás aqui Eu estava a te girar num barato Ah, tu eras quem estava aqui sentado Eu estava a te girar num barato, eu achei que você ia me pegar, você passou reto Eu tinha aqui uma pessoa, mas nem sequer Ficaras tu Olá, bom dia, já ouvi falar da iniciativa Tolkien Talk Já, ele é um sanatório mesmo Só tem loucos Então pessoal, estamos aqui na parte dos audiobooks e vejam só o que encontramos aqui Yes, The Lord of the Rings BBC Radian Productions Nossa, quanto é que isso custa? Um canary? Olha que legal Que bonito The Fellowship of the Ring, The Two Towers and Return of the King Olha, são 12 CDs Nossa Lindo, hein? E depois olhei aqui, temos também The Children of the Ring Quem leu? Quem leu? Christopher Lee Também tem Christopher Lee Olha, Martin Shaw E este aqui é só The Fellowship of the Ring Este está um cabo destruído E a capa é a nova capa do Alan Lee Rob Inglis Temos aqui também o de Martin Olha, o Bernard Corma Olha, assim Vários Qual é que ias dizer? Aqui tem Good Homens do Neil Gaiman Sensacional Muito bom A série tem no Prime Video His Dark Materials Ah, do Philip Pullman mesmo Que eu adoro Meu terceiro favorito E tem no HBO Ah, aqui Doctor Who também Gente, muito audiobook Muita coisa legal Nossa Então, pessoal Vejam só o que é que nós encontramos aqui Chegamos Chegamos ao nosso destino Pois é Olha só que legal O Tolkien Em todas as livrarias de Londres Pelo menos todas as que a gente foi Tem um nichozinho dele Então você vai lá E tem só as coisas dele Então agora vamos mostrar aqui Contagem para vocês Bora lá Ali em cima a gente tem as edições Ilustradas pelo Alan Lee Edições de luxo, né? Que são aquelas com Não só a capa dura Mas também com a slipcase rígida Né? Esse box com os três volumes A gente tem resenha aqui no canal Que são os três volumes da trilogia Mais o Hobbit São lindas Então a gente vai colocar o vídeo aqui na descrição Aqui a gente tem O The Art of the Lord of the Rings O Maker of Middle-Earth O Maker of Middle-Earth A gente tem resenha também O The Art também Esse livrão é o meu favorito De todos os de Tolkien E olha aqui o que está escondido Olha os quadrinhos O comic do Hobbit E essa já é revisada Eu para cá só tenho este em português O Nature Heart Color O da Gemayma Que a gente fez Eu fiz a resenha recentemente Aliás a versão brasileira Está mais bonita Porque esse verde muito escuro Eu não acho tão bonito Quanto o clarinho A gente também tem a resenha De todos esses daqui Só que num box rígido Com Companion Que são os Heart Color A Reader's Companion Com a Heart Color E as Dusty Jackets Silmarillion Aqui são os pequenininhos Que compõem aquele box Que é também O Tolkien Treasure Tolkien Treasure Que eu também mostrei para vocês Lá nos primórdios do TT E essa aqui é a edição Que a Elisita tem Fala dessa daqui Esta é a branca Que tem a vermelha Ah essa aqui é o Sérgio Que tem Não Ninguém tem Temos os dois a vermelha Eu vou comprar a branca Mas não vai ser hoje Porque a cara A gente vai deixar assim Ou você vai cortar E a gente Não podemos deixar Então beleza Quando o ano passado Saiu a vermelha Saiu também esta branca Que é mais Não é de luz Quer dizer Ela é de dois Porque é cara E é lindíssima Mas vem dentro deste box Aqui com Os portões De morrer Tira Além disso Perfeito Esse Unfinished Tales É o ilustrado Pelos três Eu vou fazer a resenha Eu sei que eu estou devendo É lendo urbana Eu estou devendo para vocês Mas esse aqui vai ter Olha aqui Alan Lee John Howe E Ted Nesmith É muito legal John Howe A capa é do Alan Lee Porque o Token State Dá prioridade Para as capas do Alan Lee Que ele tem os três Grandes volumes Tudo mais Então por isso que ele fez a capa Essa aqui é uma edição Que eu acho linda Capa tecido Mas a edição antiga Eu achava mais bonita O tecido É que eu tenho A minha é mesmo tecido Este é papel tecido Este é papel tecido Também temos resenha Este aqui a gente tem resenha também Só que a gente tem a resenha Daquela versão que Que vem o CD O box Exato O box de luz É o facsimile Na verdade todas são facsimile Só que uma vem O livro Que é uma cópia perfeita Do original de 37 Até com os lerrinhos Mas a versão que a gente colocou Do Sérgio Vem um CD Acho que com o Christopher Lendo algumas coisas É um CD e um booklet também E um booklet da Cristina Um mapa do Da Erebor também Então vem um mapa Um CD E um booklet Muito legal E uma caixinha também Uma palestra do Tolkien Que tinha uns trechos Que até então A gente não tinha acesso Aí o Raymond E a Skoll Juntaram nesse bookzinho E no CD também temos Tolkien a ler certos Do Hobbit Temos mais Hobbits Essa é a capa do Alan Lee Original De 97 96 ou 97 Alguma coisa assim Não tem essa capa Mas em hardcover Só no brochura Temos aqui Essa é de cola A Emily fez a resenha Dessa versão Vermelhinha A gente vai colocar Todos os links aqui Então tem Muito link de resenha Se você gostou de qualquer uma Dessas Quase todas a gente tem Isso aqui Isso aqui é as paperbacks Normais Normais Padrão Sim Ai o meu Contínio acabado Também tem este feito Fica assim Dá o toque Dá o toque a pita Porque o certo é de fazer Esse movimento abobadado Exato Temos aqui o Silmarillion Lembrando que Essas capas Elas dão origem Para as capas Tecido no Brasil Então por exemplo Essa capa Foi usada como base Para Ah da Nerdstore Da Nerdstore Então você tem essa As outras Saíram exatamente assim Então são esses volumes Por exemplo Quando sair O Contos Inacabados Spoiler Exato Spoiler Quando sair os Contos Inacabados Em tecido Vai ser essa capa Então já vamos avisando Que tem o Glaurung aqui Temos em box E depois temos aqui Estas edições Estão lá embaixo Feias Que saíram Em 2020 Que é isso Isto é o que É barador Tipo É o pé de Deodoros Não sei Não faz sentido Essa versão Essa versão E há muita gente Que compra estes livros Eu não percebo Não consigo entender Temos aqui também O Tales from Perilous Realm Tem o As Aventuras Tome Bomba Adil Tem também O Tree and Leaf Não O River Random Tem aqui atrás Tem a indicação De todos eles Que vê Ó É o River Random Father Gilles Of M Tom Bomba Dilsmith Of Uther Major E Leaf E ainda tem One Fairy Stories Como apendice Isso Exatamente E muita gente Tem comentado Sobre essa Essa edição Aqui Que seria Uma coisa legal Para lançar no Brasil Eu acho Interessante Também E estou Até sugerindo Para a editora Até porque as edições Que temos no Brasil Dessas são Infantiza Então também É E nesse caso Essas infantiza Não tem aqueles extras Que a gente tinha Nas edições da WMF Essas edições tem Então seria até interessante A gente ter um livrão Com todas elas juntas Aqui está o box Dessas edições feias Que é A senhora Desenvolta Depois Capa de Paperback Filhos de Rurin Capa de Gondolin Biu Essa aqui Do Sorgawen É nova Acho que é do ano passado É muito bonito Olha só a capa Abra aí Na abertura do capítulo Para ver Olha aí Quem viu a análise Do filme do Sorgawen Vai lembrar que Eu comento Sobre esse tipo De Capitular Abertura Com iluminura Fica tudo muito bonito E a cada Um dos poemas A gente tem Uma outra abertura Nesse esquema medieval Bonito mesmo E também tem Sir Orphel O Sorgawen O Pearl E o Sir Orphel Aqui temos também Paperback História do Poder Sigurty Goodrum Queda de Artur E depois também Aqui esta Edição recente Foi em 2020 Também acho Do Secret Vice Essa é a edição Revisada Havia só em Art cover Para capa dura Que era amarelinha E preta Depois esta foi revisada Em paperback E eu acho muito mais bonita Esta Eu acho um caso raro Onde as duas capas São extremamente lindas Mas eu acho que gosto mais Tanto a capa dura Quanto a Olha aqui Outros filhos de Rory Que é para combinar Com estes aqui Exato Estou muito bonito Depois temos aqui Um do History O novo Depois temos aqui Mais Histories Temos também aqui O Trianleaf Árvore e Folha Toda Toda esta edição Preta É muito legal Porque ela fica Com os desenhos Das capas Aqui O toque O CD Ah sim Ele dá uma dançada São todas as capas Do John Howard Tem o Tolkien Treasuries Perdido aqui Tem aqui o Tolkien Treasuries Tolkien Treasuries Tem aqui também Este que é O Song of Middleheart É um tipo de ensaio Existem vários Assim com ensaios Estava aqui este também Perdido sobre orques Isto é mais sobre RPG Não tem nada a ver Com Tolkien Mas alguém Depois temos aqui O Senhorito Aqui tem o Mogos Ring Também Para completar Só para falar De todos Da história da Terra-Média E depois temos aqui O David Day A Emily também Já gravou um vídeo Sobre as obras Dele Que pronto São Tem as suas controvérsias E depois aqui Viram os audiobooks Que mostramos ali Aqui temos muito mais Olhem só Parece que vai por Andy Serkens Olha Precioso Ai, estou chocada The Hobbit Muito bonitinho Sir Gwyn And the Green Knight Paul and Sir Orkin E a capa é do John Howe Também Mais um Aqui do Hobbit Também pelo Andy Serkens Foi daquela maratona Na pandemia Que ele levou duas horas A ler o Hobbit E depois já A Percolin Quis lançar Eu nunca vi Eu nunca vi Essa imagem antes Não, mas eu sei Tenho Error 404 Final da Avenida Brasil Peraí Então o toque vai apitar aqui Vamos colocar esse Return of the King Junto com o Two Towers E vai ter o Return of the King Que combina com esse E vai pra cá também Pronto Vamos colocar a ordem Aqui na Nossa Que bonitinho Lindo né 30 libras Isso aqui É pesado Para o público brasileiro Ah, é o da BBC Mas aquilo ali também Não, ali era o Senhor dos Anéis É Isso é da BBC Temos ali então também De outra secção Só ali em cima É, aqui são boxes A Inezita mostrou Esse primeiro box Aqui pra vocês Aquela é a edição de luxo Ilustrada por Tolkien Aquela vermelhona Que o Sérgio já fez a resenha Isso, vários boxes ali Este aqui também já Estes são todos São todos o mesmo É o Maker O Infinance's Tales E o Nature of Middlehood Lá por trás Sempre com as caixas De edição de luxo Ilustrada E é isso Agora vamos explorar Um pouquinho mais O que há por aí Sobre Tolkien Viemos aqui à secção infantil Eu estou só chocada Com estes livros Pessoal, não sei Olhem aí Socorro Meu Deus Pesado Gulliver Winding the Willows Olhem aí Olhem aqui Esta do Nas Pánicas de Nárnia Outro da Alice Se peter Pôr um ver Não aguento Temos aqui também Uma secção Dedicada a Harry Potter Harry Potter tem sempre Muita coisa Então o nosso objetivo Em vir aqui à parte De livros infantis Era porque temos aqui O mais recente livro Sobre Tolkien É infantil Que é da série Little People Big Dreams J.R. Tolkien Vamos dar aqui De tecido Não sabia desse detalhe Bem grande o livro Que bonitinho meu Bonitinho demais Temos aqui na secção de fotos Também biográfica E depois aqui A cor santa Tem muitos livros Tem Bruce Lee Tem muita gente legal Bob Dylan Ah, esta coleção Muito bonitinho Muito bonitinho Muito bonitinho Não é? Agora o que fazemos sobre Starama? Starama Não é? Não é? Não é? Não é? Viemos aqui A cabo E tem aqui Uma secção De primeiras edições Até assinadas E livros raros E olha lá Que bonito Estão assim Tipo plastificados Para não Para não estragar Nossa Então pessoal Nós viemos aqui A parte das biografias Na subcap E temos aqui A tão conhecida Do Ampere Carpenter Dispensa apresentações Temos aqui também O Tolkien and the Great War Pelo John Garth Que se vê agora É edição nova Aí no Brasil E descobrimos aqui Esta edição Esta biografia Também nunca tínhamos ouvido falar J.R.R. Tolkien Inspiring Lives Por Robert C. Blackham Olhem aqui Pelo que vimos aqui dentro O livro é assim Uma espécie de Pequena enciclopédia Tem várias imagens É assim Bem dinâmico A letra grande Assim com este Com tabelas Assim bem Assim com Texto em destaque Também Não sei Não conhecemos esta obra De tudo Vamos Vamos explorar Mas olha O barco onde o Tolkien Veio De Loemfontein E aqui provavelmente Passou por Lisboa Por Lisboa Eu vi uma cidade Com castelos Moinho Passa isso No TT do Moinho Então olha É assim Um livro bem Parece bem curto Com a informação Assim bem rápida Olha aqui A platinha Onde o Tolkien Veio Na sua casa É isso Inspiring lives Olhem aqui também Estas estantes Nossa que bonito Como pode viver aqui Nesta livraria Então é isso pessoal Espero muito que tenham gostado Então da nossa visita Aqui à livraria Etchurch Fica aqui bem perto De Piccadilly Circas Aqui bem no centro de Londres E é claro Viemos mostrar-vos O que é que vocês podem encontrar Aqui de Tolkien E sobre Tolkien É isso Lembrando que a gente já tem Outros dois vídeos Que são esses tours Ao redor do mundo A Inesita já mostrou Toronto Que tem um café Com um mapa da Terra-média E mostrou também Lisboa E agora temos Londres também É isso Por isso vocês já sabem Deixem like no vídeo Comentem aqui embaixo O que acharam E subscrevam aqui no canal Podem se tornar membros Fazendo parte da nossa membership Clicando aqui no botão de membros Você pode comprar nossos livros Pelo Submarino ou Amazon Nos links aqui embaixo E também clicar no super Valeu demais Obrigada Valeu demais Você escolhe Porque valeu mesmo Vemos no próximo TT É Bom O Namariê O beijinho O inverte de novo É Não sei Então é isso pessoal Deixo aqui meu grande abraço Espero que tenham gostado desse TT Meu grande abraço Namariê Espero muito que tenham gostado desse vídeo Vemos no próximo Um grande beijinho E com amor Vemos no próximo